A terceira série, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema bastante atual, até vocês que acompanharam nos jornais, nos noticiários, vocês viram um pouco sobre esse tema nos últimos dias. Nós vamos ver um pouco sobre o conflito entre árabes e israelenses ali na região do Oriente Médio. Nós vamos tentar entender quais são as origens desse conflito, o que é tão importante que gera esse conflito entre os palestinos e os israelenses. Nós vamos ver as principais guerras motivadas contra Israel, a Guerra dos Seis Dias, a Guerra de Independência, a Guerra do Yom Kippur. Nós vamos ver um pouco sobre as intifadas, que foi o movimento dos palestinos, a movimentação dos palestinos em prol de um território para eles e a questão de Jerusalém. No mais, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos juntos, então, para a nossa aula de história. Olá, gente. Bom dia a todos. A aula de hoje também vai levar em consideração, assim como as outras aulas, são conteúdos que têm uma certa relevância. Porém, na aula de hoje, nós vamos ter alguns conteúdos atuais. Vocês já devem estar observando aí no início, que é um tema que até poucos dias atrás estava bastante divulgado aí na mídia. Só que não é um problema atual. Nós vamos falar de uma situação, nós vamos falar de uma questão que já dura mais de 70 anos, que é a questão entre Israel e os palestinos. Nós vamos entender, tentar entender quais são os motivos que vão levar os israelenses e os palestinos a entrarem em conflito quase que uma vez a cada cinco anos, ou uma vez por ano, sempre tem algum conflito envolvendo essas duas nações. Vamos ver as origens, vamos ver os fatores e os principais conflitos que vão estar relacionados a essa questão entre árabes e palestinos. Para nós entendermos aqui os motivos que causaram toda essa tensão, nós temos que voltar um pouquinho antes. Desde o século XIX, já se havia um movimento visando, vamos dizer assim, os judeus a voltarem, a criarem um Estado judaico, um país para os hebreus, para os judeus, na Palestina. Como todos vocês devem saber, isso muito por conta da formação religiosa, da religião, vocês devem saber que a Palestina, o terreno da Palestina, historicamente foi terreno dos israelitas, dos israelenses, desde os tempos bíblicos, desde o tempo do rei Davi, depois dos tempos do Império Romano. Houve a grande diáspora do Império Romano nos anos 70 depois de Cristo. E desde então os judeus, eles reivindicavam para si um território. A partir do século XIX, vai surgir a questão do sionismo. Que o sionismo era a defesa, na verdade, de um Estado judaico na Palestina. E aí, a partir do século XIX, vários imigrantes judeus de todas as partes da Europa começaram a adquirir terrenos, a comprar terras na Palestina com o intuito já de que eles iriam formar um novo país ali, iriam formar a sua terra ali. O Reino Unido, ele era o dono daquelas regiões até então. Havia acontecido o momento da... Vamos dizer, havia acontecido o momento da Primeira Guerra Mundial entre o século XIX e depois entre o século XX, na verdade. O Reino Unido vence a Primeira Guerra Mundial e organiza ali, então, território. O Reino Unido, que era a maior potência da época, vamos dizer assim, eles começam a reconhecer o movimento e também parte do pressuposto que era possível haver para o povo judeu ali um território que poderia se tornar depois um país para eles, um país independente. E aí vai surgir a Declaração Balfour, que vai ser essa pretensão apoiada pelo Reino Unido, vai ser essa pretensão do surgimento de uma terra para os judeus, de um país para os judeus na Palestina. Porém, se vocês podem observar aqui, todas essas situações apenas estavam visando e beneficiando os judeus. Os árabes que viviam ali na Palestina, eles sequer foram consultados sobre essa situação e eles estavam se sentindo ameaçados. Havia uma ameaça iminente de que eles poderiam ser retirados dali, até mesmo por força, poderiam ser retirados dali em questão desse avanço, vamos dizer assim, do movimento sionista e da própria política inglesa. Poderia haver essa situação. Eles tinham medo de que poderiam ser expulsos a qualquer momento pelos judeus. Esses eventos, eu falando para vocês aqui, esses eventos ocorrem antes da Primeira Guerra Mundial. Até então, esse período, a região ali da Palestina era propriedade do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Otomano, o Império Otomano luta do lado da Alemanha, que é derrotado pela Inglaterra e pela França. Após a derrota dos otomanos na Primeira Guerra, a Palestina passou a ser controlada pelos britânicos. E essa divisão e as tensões, até mesmo, entre palestinos e judeus ficaram cada vez mais claras e evidentes. A Palestina ficou dividida em partes pela Inglaterra e outra parte pela França. A parte que mais interessava, tanto a judeus quanto a árabes, ficou sob o controle britânico. E cada vez mais o fluxo de judeus aumentava em direção à Palestina. É o que começava a preocupar um pouco os árabes que viviam ali. Então, nós vamos ir ao ponto interessante, vamos dizer assim, da situação. Que era a criação do Estado de Israel. Mas quais foram e qual foi, na verdade, o fator determinante para que se houvesse a aceleração e, enfim, a criação do Estado israelense? A Segunda Guerra Mundial. Vocês já devem ter visto, vocês viram, né, nas últimas aulas e em aulas anteriores, o que a Segunda Guerra Mundial causou ao mundo. Em especial, o que a Segunda Guerra Mundial e o regime nazista acabaram causando à população judaica que vivia naquele período. Aproximadamente seis milhões de pessoas foram mortas, né? Seis milhões de judeus foram mortos em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra. A política nazista contra os judeus era uma política total repressora e de genocídio mesmo, né? O regime do Adolf Hitler era bem claro na questão de eliminar, dizimar os judeus, independente da forma ou da circunstância. E, obviamente, isso chocou o mundo. Uma vez que foram descobertos os campos de concentração, a indústria de mortes que o regime nazista acabou realizando, chocou o mundo. Depois que foram descobertos os campos de Dachau, os campos de Auschwitz e tudo que foi feito, o mundo ficou chocado. E a questão do sionismo, vamos dizer, que ganhou cada vez mais simpatia, ganhou cada vez mais adeptos. Todos estavam solidários ao povo de Israel para que se evitasse da maneira maior possível um novo genocídio contra a população israelense, contra a população judia no mundo inteiro. E, com isso, antes da Segunda Guerra mesmo, já durante a instalação do regime nazista, durante a Segunda Guerra e depois, a imigração judaica para a Palestina não parava de crescer, aumentava cada vez mais. E, com isso, os conflitos entre judeus e árabes também só aumentavam, uma vez que cada vez mais judeus chegavam para a Palestina e cada vez mais os árabes palestinos ficavam preocupados, porque a criação de um país para Israel era muito iminente. Todo mundo estava solidário com a questão israelense e os árabes não estavam sendo ouvidos. E aí, o que vai acontecer? Os árabes queriam garantir a sua presença ali na Palestina. Eles sabiam que a criação do Estado de Israel era algo rápido, iria acontecer. O problema é que eles não saberiam o que iria acontecer com eles. E aí, eles fazem, então, duas conferências, uma em Alexandria, em 1944, e outra no Cairo, que resultaram na criação da Liga dos Estados Árabes. Que o objetivo principal dessa liga seria o seguinte, a criação e a defesa do povo árabe ali na Palestina. Eles queriam que os árabes palestinos fossem escutados e preservados ali na região. Em 1947, o Reino Unido, então, ele entrega essa questão entre árabes e israelenses para a ONU, a recém-criada ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU acaba decidindo, nessa época, a ONU, quem era o presidente da ONU, era o brasileiro, era o Oswaldo de Aranha, o brasileiro. E, numa votação, eles acabam decidindo a partilha da região da Palestina entre árabes e judeus. Os judeus ficariam com 57% do território, enquanto os palestinos ficariam com 43%. A questão principal entre eles era mais voltada para Jerusalém. O que seria feito da cidade de Jerusalém? De acordo com a ONU, em 1947, com essa partilha que foi feita entre judeus e árabes, a cidade de Jerusalém não pertenceria a nenhum dos dois, pelo fato de ela ser muito relevante do ponto de vista religioso, como a gente já chegou a comentar. Ela seria uma cidade internacional. O que seria isso? Ela seria uma cidade controlada pela própria ONU. Só que, se vocês muito bem podem observar, isso nunca aconteceu. E esse foi um dos principais motivos para que os conflitos armados acontecessem, começassem a acontecer entre árabes e israelenses. O que vai acontecer mais adiante, então? Aqui, mais ou menos, é como deveria ficar. Como que a região da Palestina, de acordo com a ONU, deveria ser dividida. As partes amarelas, elas representam as partes que pertenceriam aos palestinos, a criação do Estado árabe. As partes roxas são as partes que caberiam aos judeus, a criação do Estado de Israel. E em Jerusalém, aparece ali em vermelho, como uma zona internacional sob o comando da ONU. Como eu falei para vocês, isso nunca aconteceu. A Liga Árabe, que eu acabei de falar para vocês, elas não aceitaram os termos da partilha proposta pela ONU. Mas, mesmo assim, a ONU decretou, e no dia 14 de maio, no dia 14 de maio de 1948, Israel, o Estado de Israel, é criado pelas Nações Unidas. Obviamente que houve festa no mundo inteiro, vários judeus começaram a comemorar, e vários judeus, milhares de judeus, fizeram suas malas e acabaram indo, tentando se mudar para o recém-território deles. Porém, a resposta árabe foi imediata e violenta até. No dia 16 de maio de 1948, dois dias depois que Israel foi criada, os exércitos do Egito, da Jordânia, do Iraque, da Síria e do Líbano invadiram o território israelense. Israel, vamos dizer, que não tinha nenhum exército formado. Tinha algumas milícias e armamentos, eram os armamentos que os britânicos haviam deixado ali. Mas, mesmo assim, Israel enfrentou os cinco exércitos e venceu os cinco exércitos. Essa vitória surpreendente de Israel contra cinco exércitos árabes fez com que a população que estivesse ali abandonasse suas casas imediatamente, morrendo de medo, obviamente, e se refugiasse em países árabes vizinhos. Em 1949, com a aprovação da ONU, Israel ocupa 75% do território da Palestina. A faixa de Gaza ficou sob controle do Egito e a Cisjordânia, se vocês observarem aqui, a faixa de Gaza, essa parte amarela aqui ao sul, ficou sob o comando do Egito. E a Cisjordânia, que é onde está ali a região de Jerusalém, ficou sob o controle da Jordânia. Ou seja, o Estado árabe, o Estado para os palestinos, já não existia mais, não passava mais de uma ideia. E isso só aumentou cada vez mais a tensão e os conflitos entre os dois povos. aqui vocês podem observar como que ficou a situação do território da Palestina, como que ficou a situação do território da Palestina depois da guerra de 1948. Israel aumentou significativamente seu território e Jerusalém não era mais uma Jerusalém internacional, como eles previnham, mais uma Jerusalém controlada tanto por árabes quanto por palestinos. Conflito, iria acontecer. E aí a questão dos árabes, muitos deles depois dessa vitória israelense fugiram para os países vizinhos, para a Síria, para a Jordânia, para a faixa de Gaza e aí surge uma geração de palestinos exilada, vamos dizer assim, porque não foram consultados pela partilha, não foram consultados com o surgimento de Israel e tiveram que as pressas saírem das suas casas e mudarem para outro país. Obviamente, que iria nutrir o sentimento de retornar, de ter uma terra deles, a terra deles de volta. E isso fez com que grande parte da comunidade árabe, até hoje, ainda hoje, muitos países árabes não reconhecem a existência de Israel. Israel, para muitos países árabes, é considerado como um invasor, ajudado pela ONU e pelos Estados Unidos. acho que poucos países árabes são os que reconhecem Israel como um país soberano, no caso, o Egito. E mais recentemente, os Emirados Árabes, a Jordânia e o Marrocos, eles reconhecem Israel e a Arábia Saudita reconhecem Israel como um país independente e soberano. Desde então, o conflito árabe só tem piorado, só tem aumentado significativamente, vamos dizer assim. Centenas de milhares de pessoas morreram de ambos os lados. A Palestina, os grupos palestinos, eles se dividem com o objetivo claro de tentar restabelecer a sua independência, a sua soberania de reconquistar o território que foi tomado por Israel. E surgem várias organizações, vários organismos militares nesse sentido. muitos deles acabam pautando pela questão dos atentados terroristas, pelas ondas de terrorismo, o que vai gerando cada vez mais centenas de milhares de vítimas, tanto dos árabes quanto dos israelenses. A partir daqui, dessa parte, nós vamos observar aqui alguns dos principais conflitos que aconteceram envolvendo Estados Árabes e o Estado de Israel. volta e meia desde os anos 60, grupos árabes terroristas faziam atentados contra Israel dentro do território israelense. Muitos deles eram financiados pelas nações árabes como o Egito, a Jordânia, a Síria, entre outros. Israel começou a responder a essas provocações da mesma forma como eles responderam nos últimos dias. se vocês observaram bem os confrontos, foram retaliações, foram respostas de Israel a esses grupos palestinos. Só que naquela época, isso foi visto como uma agressão contra árabes e vários países árabes viram nessa situação um pretexto para a guerra e foi o que aconteceu. E aí nós vamos ter a primeira das grandes guerras envolvendo árabes israelenses que vai ser a Guerra dos Seis Dias. Essa guerra ela começa em 1967 aí antes que vocês me perguntem professor, ela durou seis dias? Sim, ela durou seis dias. Em 1967 o Egito fechou o Golfo de Acaba ali no sul de Israel impedindo que Nabil israelenses circulassem. Israel foi pego de surpresa mas ele atacou de uma forma inesperada o Egito. Antes mesmo dos aviões egípcios levantarem voo vamos dizer que os egípcios tinham ali em média de quatrocentos quinhentos aviões. Israel bombardeou todos esses aviões destruiu todos esses aviões antes mesmo que o Egito pudesse levantar voo. Com isso destruíram a força aérea egípcia e ocuparam a região do Sinai do Egito depois ocuparam toda Jerusalém Oriental a cidade antiga de Jerusalém ali na Cisjordânia e ao norte eles ocuparam as colinas de Golã na região da Síria. um parêntese que é importante é que essa guerra vai ser um estopim para os conflitos que estão acontecendo hoje porque desde então desde quando eles conquistaram a cidade antiga de Jerusalém que é onde se inclui o muro das lamentações os israelenses eles fazem a semana de Jerusalém que é a semana que eles lembram essa conquista que eles tiveram os árabes e fazem provocações entre outras coisas e essa foi um dos estopins para o início dos confrontos que terminaram algumas semanas atrás ok aqui nós vamos ver como que ficou como que foi a movimentação entre durante a guerra dos seis dias né basicamente o israel dobrou o seu território conquistando ali a região do Sinai conquistando a Cisjordânia conquistando ali as colinas de Golã e isso só aumentou a tensão entre os entre Israel e os países árabes né e obviamente fez escambar um novo conflito armado entre países que foi a guerra do Yom Kippur né o Yom Kippur é comemorado ali aproximadamente entre setembro e outubro é o dia mais sagrado do calendário judaico né é o dia do perdão é onde os judeus praticamente não fazem nada para se consagrarem vamos dizer é o dia que eles tiram para fazer orações reunir com a família fazer orações pedir pedir perdão a Deus por conta dos pecados né e os árabes aproveitaram desse dia dessa vulnerabilidade vamos dizer assim e atacaram Israel nesse dia né o Egito a Síria e a Jordânia novamente atacaram Israel nesse dia no dia do Yom Kippur porém é Israel mesmo sendo atacado de surpresa conseguiu revidar e expulsar novamente todos os invasores do seu território né mostrando assim que o exército deles era altamente treinado e altamente capaz de superar esses obstáculos né eles tinham apoio americano e aqui gente nós vamos ter um detalhe que aí já vai entrar a questão da Guerra Fria né porque os Estados Unidos estavam apoiando Israel nesse momento e a União Soviética ela estava apoiando os árabes com armamentos com treinamentos entre outras coisas ok esse foi o último grande conflito vamos dizer assim entre nações árabes e a nação de Israel porque o Egito em 1978 ele vai assinar o acordo de Camp David que vai selar a paz entre Israel e o Egito né vai ser o primeiro país árabe a reconhecer o Egito como o primeiro país árabe a reconhecer Israel como uma nação soberana e independente né isso acontece tudo em 1978 no dia 17 de setembro de 1978 né depois disso nesse meio tempo surge a organização para a libertação da Palestina né e aí essa organização vamos dizer que ela vai se dividir em dois grupos né um grupo um tanto quanto que mais moderado que é o conhecido como Al-Fatá né ou Fatá ele vai controlar ali a região da Cisjordânia e um outro grupo um tanto quanto mais extremo que é o Hamas ele vai controlar a região da faixa de Gaza e justamente nessa região da faixa de Gaza que começa a surgir as chamadas intifadas né intifadas é uma palavra árabe que é tem a tradução dela uma das traduções é a revolta das pedras que é quando os palestinos milhares de palestinos entram em confronto com os exércitos israelenses né contra a ocupação deles na Cisjordânia e na faixa de Gaza arremessando pedras arremessando armas caseiras coquetéis molotov e outras coisas contra eles né essa foi o movimento esse foi o movimento popular mais intenso do conflito árabe-israelense que vocês podem observar mais ou menos como que se deu esse processo da intifada nos territórios ocupados pelos palestinos né aqui uma imagem mais emblemática né o palestino jogando pedras em frente a um carro de guerra do exército israelense né e assim é nessas tentativas a de chamar atenção para a causa deles Israel hoje enfrenta várias tentativas e vários ataques terroristas diariamente vamos dizer assim para finalizar nós vamos ver aqui alguns dos obstáculos que impedem vamos dizer assim né a questão da paz entre israelenses e árabes nós temos aqui quatro pontos importantes né o principal ponto é Jerusalém Jerusalém para os judeus ela é indivisível Jerusalém eles tem como capital eterna deles desde os tempos do rei Davi né conquistou Jerusalém e para eles não tem questão para divisir para eles Jerusalém sempre será a capital deles embora a ONU reconheça a capital de Israel a cidade de Tel Aviv né a maior parte dos países do mundo reconhecem Tel Aviv que fica ali no litoral israelense como capital de Israel né porém para os judeus sempre será Jerusalém e os árabes os palestinos querem que seja Jerusalém a capital do seu estado palestino ou seja só aí já é um grande entrave porque Jerusalém é disputada pelos dois lados e os dois lados não abrem mão dessa cidade temos a questão dos assentamentos né nas áreas ocupadas ali nas áreas palestinas existem várias ocupações judaicas mais de 150 mil judeus vivem nos territórios ocupados dos palestinos né os palestinos e o pior de tudo é que o governo israelense ele acaba por incentivar cada vez mais a ocupação judaica nas áreas palestinas né os palestinos eles acabam reivindicando para que isso pare porém não tem resposta temos a questão dos refugiados também mais de 3 milhões e meio de refugiados palestinos existem em várias nos países vizinhos no Egito na Jordânia na Síria no Líbano e Israel não aceita de modo nenhum que esses refugiados voltem para os territórios mesmo que seja os territórios de Gaza e da Cisjordânia Israel não aceita né ele propõe apenas que pelo menos 5% desse contingente venha e que os demais possam ser compensados financeiramente e óbvio que eles não aceitam isso eles preferem prefeririam voltar para o seu território né e aí também gera um grande entrave e o outro entrave principal é a questão da água né Israel a região ali da Palestina de Israel é uma área que é escassa de água e grandes reservatórios como por exemplo a questão da região ali do Rio Jordão né são importantes importantes no ponto de vista dos recursos hídricos né e obviamente isso também entra na questão das disputas e das brigas entre os dois lados ok o panorama atual vamos dizer que não há uma certeza de como que esse conflito poderá ser resolvido né não há uma disposição dos dois lados para que esse conflito venha a ser resolvido por conta de todos esses entraves aí que eu falei para vocês ok o jeito é esperar aguardar ver o que pode acontecer novos conflitos podem vir a acontecer né existem outras rivalidades como por exemplo Israel com o Irã que é um país que não atacou diretamente Israel nos anos passados porém já deixa bem claro que não gosta dos israelenses e que não há primeira oportunidade de atacá-los e até mesmo com o uso de armas nucleares se fosse o caso né o que só aumenta as tensões ali na região ok gente no mais é isso é para as próximas semanas nós vamos enviar eu vou enviar para vocês atividades de revisão que nós vamos resolver aqui também nas aulas né para vocês que estão online já avisando as nossas avaliações nossas avaliações que vão começar no meio do mês agora de junho ok mas aí qualquer dúvida vocês podem me chamar que eu vou estar à disposição para ajudar vocês e esclarecer qualquer informação ok no mais é isso forte abraço a todos e até a nossa próxima aula que eu vou